Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Francine Maria, sou do interior do Ceará, da Serra de Viapava, sou cantora, instrumentista e cordalista. Eu comecei a minha carreira aos 7 anos de idade com a poesia e logo aos 8 anos eu descobri a minha paixão pelos instrumentos, pela música. Hoje eu falo com mais de outros instrumentos, como sanfona, violão, sax alto, pandeiro, ukulele, teclado também. E se vocês quiserem acompanhar mais um pouco do meu trabalho, tem o meu Instagram, que é francine.mariacanta, o meu Facebook, Francine Maria, o meu Youtube, Francine Maria, e também tem outras redes sociais como TikTok, que é arroba a menina que aprendeu a voar. E o que eu quero dizer a todos vocês diante dessa pandemia é que a gente nunca perca a fé, a esperança e a gente nunca pare de acreditar e que a gente vai se reencontrar. Fiquem em casa e se cuidem. E eu reclamo um poema, um trechinho do poeta Braulio Besson, um poema que eu gosto muito, que diz assim Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou. Que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem um trato de aviso. E nem sempre o que você perde é, de fato, um prejuízo. O meu e o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para a moda trazer a gente. Mas não tem nem por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Chegue! O meu e o seu caminho não são muito diferentes. Chegando que a vida de macio, pode ser. Chegando que a vida de macio, pode ser. Já tem espinho, menos que o seu caminho não são muito diferentes. Só tem uma boa noite em volta. Aliás em volta. Que a vida de am Hopefully. Amém. 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 Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me ajuda e me deixa o velho lindar Saudado, peirão, sou eu Meu coração ainda, junto com ainda não percebendo Vem quando eu vou falar pra você Vem quando eu vou falar pra você De volta comigo, bebê De volta comigo, bebê Vem quando eu vou falar pra você Vem quando eu vou falar pra você De volta comigo, bebê De volta comigo, bebê Chega! 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 Tchau. 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 Tchau.